Fala galera, beleza, beleza? Eduardo Júnior com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, onde eu tô aqui na garagem, como vocês podem ver. E hoje, galera, o vídeozão vai ser no Clio, tá? Hoje, galera, a gente fez uma série de manutenção nele, trocou óleo, balanceou as rodas, eu descobri que tinha duas rodas amassadas, no caso agora estão as duas traseiras, e aí eu balanceei as rodas. Eu comprei também a válvula termostática pra poder trocar, que é essa daqui, ó. Essa válvula aqui, esse tubo preto ali, ó, trocar ela. Por quê? Porque o carro, quando tá na BR, depois que passa de muito tempo andando, ele esfria, não tá mantendo a temperatura. Então, isso é coisa da válvula termostática. Então, eu vou trocar e vou mostrar pra vocês. Então, deixa o like, galera, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu cheguei, era 11 horas, galera, era 11 e meia, mais ou menos, deixei até o capô aberto pra poder esfriar o motor. E tá quente pra caralho, não. Tudo doido. Tem que tirar essa caixa, porque tá solta. Essa caixinha aqui, ó, deixa ela aqui pro lado. Aí, isso aqui é a carcaça, né, da bomba d'água. E aqui é a termostática. Aqui. Então, vamos começar a mexer. Grava pra vocês com o flash ligado, só pra vocês verem. A termostática é essa aqui, tá? Ela tá ali dentro. Ela junta ali as duas peças. Aí, eu vou ver se eu vou desmontar essa parte preta aqui, ou se não vai precisar. Talvez não precise. A peça tá ali dentro. Galera, só pra mostrar pra vocês o líquido, ó lá. Tá meio branco, sabe? Ó. Tipo assim, tá meio verde, meio branco, mas ele tava... Ai, caralho. Tava verdão. Do nada ficou... Do nada ficou meio branco. Por isso que eu tô trocando a termostática. Aquela bagaça, né? Vamos lá. Comprei em chave com a traca, ó. Olha o que eu tô fazendo. De pouquinho em pouquinho. Eu tenho muita pazinha. Aí, galera. Tirei a termostática, ó. Essa é a original. Deixa eu ver se é a original Renault. Acho que não. Acho que já foi trocada. Mas essa é a pecinha. O que acontece? Isso aqui, quando a água ferve, A válvula aqui, ela abre e deixa a água passar. Só que no caso, acho que essa aqui tá travada aberta. Porque quando o carro... Fica muito tempo na BR batendo vento no radiador, o carro gela, né? Então, tipo assim. E, ó. Olha ali a boca como é que tá. Isso não é coisa muito boa, não. Tá vendo? Tipo, isso é corrosão. Ó. Então, acho que eu troquei no tempo certo. A água lá dentro também não tá muito bonita, não. Mas... É a vida, né? Agora eu tenho que soltar ali aquela pecinha. Essa aqui, ó. A preta. E... Trocar, botar a nova. Nova assim, ó. É. Isso aí. Galera, igual eu já mostrei pra vocês. Aí eu consegui tirar lá o negócio, ó. É. Eu consegui tirar lá. E agora eu tenho que botar a termostática nova. E completar aqui com fluido. E tirar o ar. Então eu vou ver se eu consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, galera. Agora é completar com o fluido novo, né? Completar. Na verdade eu tenho que botar a válvula nova ali dentro. Fechar. Abrir o respiro ali e ir completando. E sair no fluido velho. E aí completando, sair no fluido velho. Aí quando sair todo o ar do sistema, aí pronto. Eu fecho. E aí completo com aditivo. Espero que dê dois litros. Vamos lá, né? Agora, galera. Tem que pôr água lá no reservatório. Tem que pôr água lá no reservatório. Pra sair o ar aqui da... Pra sair, não. Eu passava do ar. Cuidado aqui, não. Descurar. Tá? Não. Vai sair um pouquinho. Já que abre mais. Olha lá. Tem que só o ar. Você fechou o parafuso? Não. Tá, o que é? Tá, tem que olhar aí, tô vendo? Tá, tá. Aí depois que ele começar a sair o ar, a gente vai abaixar. E aí quando começar a sair a água aqui, em vez de bolha, é que pode fechar. Aí depois nós vamos tirar isso aqui e vamos deitar com o fluido. Pra tirar a água, isso aqui não pode deixar. A água tá... Esqueci. É enferruja. E o fluido não. Esquitando. Vai, 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 vai. Pera aí, pera aí. Galera, tá verde. Eu botei os dois fluidos. Já fiz a sangueia já, eu acho. E agora tem que dar noventa pra poder sair a água amarela um pouco. Fiquei cobrar mais uns três. Três negócios de aditivos. Pra poder eu tirar a água amarela, que é a água de ferruja, né? E o aditivo é entrar no radiador. Tá no radiador, tá no peixe desta água. O glórico, a estrela... A água do glórico, ela... E o ferruja mais e tal, né? Chegando noventa ou não? Chega dentro aqui, ponteiro e baixa. Então ela tá funcionando. Ela fecha, na hora que chega o negócio, ela abre. E aí esfria, né? Pode desligar. Então acho que deu certo. Tá vazando a água, não? Não, pai. Parece que não. Lá embaixo não tá vazando. Nem aqui no suspiro não tá. Na hora que ele chegou a noventa, aquela primeira vez, aí começou a cair água lá dentro do reservatório. Pingou. Aí você falou, baixou. Aí ela parou. Aí agora tá no meio. Então, galera. Pra finalizar o vídeo, a gente já fez tudo que tinha que fazer. Que no caso era, igual eu falei pra vocês, trocar a termostática. Botar o fluido novo ali, eu botei só dois litros e pouco. Ainda tem água suja dentro do reservatório, depois eu limpo mais. Mas já até montei tudo de volta. Então assim, troquei a termostática. Agora eu teria que andar aí, sei lá, 100 por hora no ABR, pelo menos uns cinco minutos. Pra ver se a temperatura vai abaixar. O ideal é uma até 90, né? Vamos ver. Se ela não zerar igual zerava antes, tá bom. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Dá trabalho, mas se você tiver disposição, dá pra você fazer em casa. Então é nóis, galera. Valeu, falou, fui.